Na Espanha, uma corrente humana foi formada ontem em várias cidades do País Basco para pedir o direito à independência da região. É, e o evento foi grande. Os organizadores afirmaram que mais de 170 mil pessoas participaram do movimento. Convocadas por uma plataforma separatista, milhares de pessoas formaram neste domingo uma corrente humana entre várias cidades do País Basco para reivindicar o direito à autodeterminação da região do norte da Espanha. Balançando a bandeira vermelha, verde e branca do País Basco, os manifestantes formaram uma corrente que, segundo os organizadores da plataforma Gure Escudagor, uniu 202 quilômetros entre San Sebastián e Vitória, passando por Bilbao. A plataforma afirmou que 175 mil pessoas participaram mobilizadas graças a 5 mil voluntários e mil ônibus para transportar os participantes. As autoridades bascas não deram números. Apoiado por partidos nacionalistas e separatistas e sindicatos, o protesto passou por ruas de cidades e várias estradas. A Gure Escudagor já realizou anteriormente outras correntes humanas no País Basco para pedir um referendo de independência em 2014 e 2015.